Pouco mais de um mês depois do início dos testes da vacina chinesa Sinovac contra a Covid-19, o Centro de Estudos do Complexo do Hospital de Clínicas consegue uma grande vitória. O local, que gera o centro mais avançado no recrutamento de voluntários para a pesquisa no país, vai aumentar ainda mais o número de participantes. Então, a nossa proposta inicial era a inclusão de 852 pessoas. Nós fomos o primeiro centro no Brasil a cumprir essa meta. Então, no dia 12 de setembro, nós já estávamos praticamente com esse total de pessoas incluídas. E o Instituto Butantan nos convidou a continuar a inclusão de participantes para que a gente chegue ao tamanho amostral final que é proposta para o Brasil, em torno hoje de 13 mil pessoas. Então, com isso, foi aumentado o número de pessoas que podem ser incluídas no nosso centro, de 852 para 1.400 participantes. O aumento no número de voluntários é um importante passo para alcançar a segurança e a eficácia reais da vacina. No Brasil, a Coordenação Nacional do Estudo é liderada pelo Instituto Butantan em São Paulo, que envia as doses para instituições que participam do estudo em todo o país. Os testes acontecem na Clínica de Promoção da Saúde, localizada na Rua Padre Camargo 261, no Alto da Glória. A pesquisa é direcionada para profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19. Os voluntários são recebidos nas salas do centro para avaliações periódicas, onde realizam exames para a detecção da Covid-19, entre outros parâmetros médicos. O cronograma proposto pelo estudo é de um ano de duração e a importância dos participantes seguirem o protocolo de acompanhamento dos testes é fundamental. Então é importante que essa pessoa que esteja participando tenha esse comprometimento de realmente voltar no momento em que foi feito o agendamento e principalmente relatar, se ele apresentar algum evento adverso, entrar em contato com o time de pesquisa para relatar esse evento. Nós sempre fazemos uma avaliação, uma avaliação presencial. Se houver uma suspeita de um evento grave, nós temos o Hospital de Clínicas, que é o nosso hospital de retaguarda, então essa pessoa também pode ser avaliada no Hospital de Clínicas. E nós estamos acompanhando diretamente todos os casos. Para quem quiser fazer parte do estudo, as inclusões vão até 30 de setembro. Os interessados podem enviar e-mail para sinovac.hc.ufpr.br ou via WhatsApp pelo telefone 419-8522-5146. E a participação na pesquisa fica condicionada a alguns critérios. Além da atividade da exposição, eles são pessoas previamente saudáveis ou se eles têm alguma doença, essa doença prévia deve estar controlada. Não pode fazer uso de drogas imunossupressoras. E eles vão ser monitorados em um período de até 12 meses. Nesse período, tem algumas visitas que já são pré-agendadas aqui no centro, onde vão ser avaliados por uma equipe médica. vai ser feita uma coleta de sangue para a gente observar a resposta ao produto que está sob investigação ao longo dos meses. de graça de sangue para a gente observar com as atividades que estão sendo canceladas. E aí Obrigado.